Música Estamos aqui diante da câmera PTZ-C1 com a sua controladora. Trata-se de uma PTZ Full HD até 1080p60, muito indicada para ensino à distância, para igrejas, palestras, lives, shows, videoconferências, telemedicina e quaisquer aplicações de vídeo onde se requer qualidade e controle de várias câmeras com um único operador. Esta é uma das grandes vantagens de trabalharmos com equipamentos PTZ. Aqui eu tenho múltiplos, múltiplos protocolos. Eu posso ligar essa câmera tanto em RS-232 como RS-422, como o mais interessante deles, o IP, que através do IP eu consigo controlar até 256 câmeras. A vantagem dessa câmera aqui começa com o seu CMOS de 1 sobre 2.8 polegadas, um pouco maior do que 1 terço de polegada. e ela possui um algoritmo de processamento avançado que permite qualidade e processamento de movimentos com suavidade. Seu zoom óptico é de 20x, tá? E conexões de vídeo via HDMI, via SDI, ambos ao mesmo tempo, né? HDMI, SDI e USB, por onde podemos, inclusive, fazer gravações com flash drives. Posso ligar um flash drive via USB e fazer também a gravação. E por ser IP, uma das grandes vantagens é que eu posso fazer streaming, como eu já vou mostrar. Já a sua controladora permite o controle e a memorização de movimentos. Esse aqui é o programa de controle. Basta entrar aqui num navegador qualquer e entrar no IP, tá? Estou acessando o IP, ela, e eu consigo fazer todo o controle da câmera, através, ó, todo o controle de movimentos e de zoom, através do computador. E esse aqui, ó, eu consigo, como vocês veem aqui, o preview. E também, na configuração, eu tenho o controle total aqui pelo computador, ó. Desde a configuração do tipo de áudio que eu possuo, até a configuração de vídeo, ó. O encoder, ó, se eu tiver a configuração do encoder, ó, eu posso fazer o streaming em H.264 ou H.265, tá? Eu tenho dois fluxos de streaming, tá? Aqui, alguns profiles. O tamanho da imagem que eu posso dedicar para cada streaming, o principal e o secundário, tá? Se eu trabalho em bitrate constante ou bitrate variável. E aqui, a taxa, tá? Quantos Kbytes por segundo cada um dos streamings, tá? E aqui, os pontos de publicação. Olha só, eu posso fazer tanto RTMP como RTSP, SRT, ok? Basta, ó, no seu stream principal como no seu stream, sub-stream. Olha só, tá? Eu posso também selecionar, basta, né, selecionar um ou dois streams, tá? Para locais diferentes, se tiver ponto de publicação aqui, senhas, tá? Então, tudo, absolutamente todo o controle aqui, ó, tá? Eu posso trabalhar multicast, unicast. Parâmetros de vídeo aqui, eu controlo absolutamente tudo nessa câmera. Olha, foco, tá? Posso passar de foco automático para a exposição, exposição manual ou a exposição automática. O ganho, tá? O ganho, shutter speed, tá? Tudo é controlado. Aqui, on-screen display, se eu quiser mostrar tempo, se eu quero mostrar título, tá? Então, tudo isso é absolutamente configurável. Posso entrar nas portas de rede quando o meu streaming ou protocolo exija o streaming para uma porta específica, tá? Configurações de internet, DNS, SRT, RTSP, tá? E todas as configurações de sistema. Tudo isso via computador e a operação do dia a dia também facilmente configurada através aqui da controladora e da possibilidade de fazer múltiplos presets com os movimentos, tá? Aqui eu também trabalho foco automático, exposição manual, tudo o que eu faço também via computador. Ela vem com esse controle remoto aqui, que também permite o controle dessa câmera, tá? Via controle remoto, tá? Isso também é possível. Essas são as vantagens, tá? De ter uma PTZ ou um conjunto de PTZs para a sua aplicação. E C1 você só encontra na Sigma.